Doutor, doutor, eu não sinto mais dedos. Mas você não tem dedos. Espera, eu também não tenho dedos. Ei, ei, olha o que você fazia. Uau, como é que faz? Encontrei essa coisa, se chama Hacks. James não pode entrar aqui. Olá, eu posso entrar? Não. James não pode entrar aqui. Eu quero entrar, saia daqui. Terrence, fantasma, nada bom. Uuuuh, é um fantasma. Vou fazer um sanduíche. Uuuuh. Ah, tá bom então. Terrence, fantasma, nada bom. Entrega para o aldeão número 63. Ah, sou eu. O que tem dentro da caixa? Eu não sei. Ah, era um tapa. Ei, ei, cara. Eu achei esmeraldas. E eu roubei as suas pernas. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.